Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo apresentaremos uma resolução para a questão 27 do item 2015. Seu enunciado diz o seguinte, seja n um inteiro positivo, tal que o seno de π sobre 2n é igual a raiz quadrada de uma fração, cujo denominador é 4 e o numerador é 2 menos raiz de 3. O item A pede, determine n. O item B pede, determine o seno de π sobre 24. Então vamos partir para a resolução. Vamos começar a partir de algo que a gente já conhece. Nós sabemos que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Isso a gente já sabe. Se a gente faz A igual a B igual a X, ficamos com o cosseno de X mais X igual a cosseno de X vezes cosseno de X menos seno de X vezes seno de X. Ou seja, o cosseno de 2X, porque X mais X é 2X, é igual ao cosseno ao quadrado de X daqui menos o seno ao quadrado de X daqui. Nós sabemos, pela relação trigonométrica fundamental, que o seno ao quadrado de X mais o cosseno ao quadrado de X é sempre 1, independentemente de qual que seja esse valor X. Então a gente pode trocar cosseno ao quadrado de X por 1 menos seno ao quadrado de X. Basta passar esse cara para o lado com o sinal trocado. Então ficamos com o cosseno de 2X igual a 1 menos seno ao quadrado de X daqui menos seno ao quadrado de X daqui. Ou seja, o cosseno de 2X é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de X. Porque temos aqui, temos esse aqui, então fica menos 2 seno ao quadrado de X. A gente vai reorganizar essas coisas e vamos isolar uma fórmula que vai ser útil para a gente resolver a questão. Bom, passando esse cara para o outro lado e esse para o lado de lá, passando 2 dividindo, você fica com o seguinte, seno ao quadrado de X é igual a 1 menos o cosseno de 2X, tudo isso sobre 2. A gente vai utilizar essa fórmula várias vezes durante a resolução da questão. Para começar, a gente tem o seguinte, na questão a gente deseja descobrir N tal que o seno de π sobre 2N seja igual a raiz de uma fração cujo denominado é 4 e o numerador é 2 menos raiz de 3. Desejamos encontrar N tal que a gente tenha essa expressão aqui satisfeita, certo? Basta a gente perceber que fazendo X igual a 15 graus, a gente vai encontrar do lado direito exatamente essa expressão. Veja, fazendo bom, acho que vai ficar seno ao quadrado de 15 graus igual a 1 menos o cosseno do dobro do que você tem aqui, o dobro de 15 graus é 30 graus. Tudo isso sobre 2. Então ficamos com 1 menos quanto é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Mais 1 é 2 meios. Então aqui a gente tem no numerador 2 menos raiz de 3 sobre 2 no denominador 2. Então o seno ao quadrado de 15 graus vai ser quanto? Repetindo a primeira multiplicando pelo inverso da segunda 2 menos raiz de 3 sobre 4. Como aqui está o quadrado eu posso simplificar e escrever que o seno de 15 graus é raiz de uma fração cujo denominador é 4 e o numerador é 2 menos raiz de 3. Pronto. Então isso significa que 15 graus corresponde ao nosso ângulo aqui em radianos π sobre 2n. Certo. Então π sobre 2n é igual a quanto? 15 graus em radianos é π sobre 12. Basta você pensar um pouco. 30 graus é π sobre 6. Então 15 graus que é a metade de 30 graus vai ser π sobre 12. Então se π sobre 2n vamos escrever aqui em algum outro lugar. Se você quiser rever essa parte você pode voltar ao vídeo. Certo? Bom, temos a correspondência que é a seguinte. 15 graus corresponde em radianos a π sobre 12. então o nosso amigo aqui π sobre 2n é π sobre 12. De onde a gente conclui que o n é igual a 6. Essa é a resposta para o item A. n é igual a 6. Porque a gente tem aqui um ângulo que corresponde a 15 graus. Então vamos em frente. Vamos agora para o item B. bom nós já descobrimos que o seno de π sobre 12 é que é raiz dessa fração aqui. Certo? Daqui a gente pode concluir facilmente que o cosseno de π sobre 12 é igual a raiz de uma fração cujo denominador é 4 e o numerador é 2 mais raiz de 3. Basta observar que esse é o quadrado mais esse é o quadrado dá 1 e é claro esse aqui tem que ser positivo porque é um ângulo ali no primeiro quadrante. Esse é o quadrado mais esse é o quadrado tem que dar 1 pela relação trigonométrica fundamental. E para que eu exibi aqui o cosseno? Porque nessa fórmula aqui quando eu fizer o x igual a π sobre 24 para calcular o que eu preciso no item B aqui vai aparecer o cosseno do dobro de π sobre 24 ou seja, o cosseno de π sobre 12 por isso que eu calculei aqui. Então vamos fazer isso agora. No item B desejamos calcular o seno de π sobre 24 só que aqui no momento ainda está ao quadrado. Isso vai dar uma fração denominador 2 numerador 1 menos o cosseno do dobro o cosseno do dobro de π sobre 24 é o cosseno de π sobre 12 o dobro de π sobre 24 é π sobre 12. Então fica 2 mais raiz de 3 temos uma raizinha aqui em cima e uma raizinha aqui embaixo raiz de 4 é 2 ficamos com isso aqui. Certo? Então a gente pode trabalhar aqui a gente vai ter o seguinte 2 vezes 1 2 então vai ficar 2 menos raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 4 porque eu vou repetir esse denominador vou repetir essa daqui invertida vou multiplicar vai ficar assim. esse cara aqui esse radical aqui dá para ser escrito de forma mais simples então vou trabalhar com ele aqui um minutinho antes da gente concluir a questão. Bom você tem aqui raiz de 2 mais raiz de 3 desse jeito assim eu vou multiplicar aqui todo mundo por 2 para ficar 4 mais 2 raiz de 3 só que eu tenho que dividir por 2 que é para compensar para que eu fiz isso? porque aí esse cara que aparece aqui no numerador é fácil a gente observar que ele é 1 mais raiz de 3 ao quadrado quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo dá 4 duas vezes o primeiro pelo segundo está aqui então tudo isso sobre 2 então estou trabalhando com esse cara aqui ele vai ser igual a quanto? então esse cara que está ao quadrado sai da raiz fica só 1 mais raiz de 3 e embaixo nós ficamos com raiz de 2 multiplicando o numerador e o denominador por raiz de 2 vai ficar raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2 então esse aqui a gente simplifica só para isso bom já chegamos aqui e a gente vai agora reorganizar as coisas temos o seguinte seno ao quadrado de pi sobre 24 é igual a isso aqui certo? então vou substituindo aqui 2 menos esse cara aqui esse radical a gente explicou bem aqui que ele fica assim então raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2 tá? e aqui ainda temos um 4 no denominador vamos trabalhar agora a partir daqui pronto temos essa situação o 2 é a mesma coisa de 4 sobre 2 então ficamos com 4 menos raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2 aqui é 4 meios juntei com essa fração o menos foi distribuído aqui então a gente mudou o sinal da galera mudei a ordem aqui para ficar de maneira que fique mais interessante no final para a gente conferir o resultado aqui a gente vai repetir esse 4 tá certo? imagina que tem um 1 no denominador repete a primeira multiplica pelo inverso da segunda vai ficar 4 menos raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2 vezes 4 8 como eu vou ter que tirar a raiz quadrada no final vou multiplicar em cima e embaixo por 2 aqui isso não altera a fração vamos ficar com 8 menos 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 2 tudo isso sobre 16 aí agora é bom para eu simplificar porque tá quadrado na hora que eu for tirar a raiz quadrada aqui embaixo vai ficar 4 então seno de π sobre 24 que é o item B é igual a raiz de aqui em cima 8 menos 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 2 e aqui embaixo raiz de 16 4 então a resposta do item A n igual a 6 resposta do item B é o que nós observamos aqui você pode conferir esse resultado pelo site do Polietro se você tiver alguma dúvida você pode utilizar a seção dos comentários um abraço e até a próxima tchau fronte de mim e aí e aí e aí Obrigado.